Oi, eu sou o Kleber Caramelo e vou entrevistar a atleta Viviane Gonçalves, que eu acabei de encontrar aqui no campeonato brasileiro da IFBB segunda fase em Foz do Iguaçu. Viviane, você não veio competir porque não tem a sua categoria aqui hoje. Qual é a sua categoria, onde você competiu esse ano e o que você veio fazer aqui afinal? Então, oi pessoal, tudo bom? Então eu vim aqui trazer meu atleta do culturismo clássico até 1,80, Vinícius Ramos, que ele ganhou paulista esse ano e agora foi vice-campeão na categoria dele até 1,80 e agora vamos para o mundial. Legal, e? Então, a minha categoria é body fitness, não tem aqui agora na segunda etapa, eu fui na primeira etapa, esse ano eu não fui, porque eu participei de Ohio e aí eu peguei sexto lugar e eu estou fazendo um off-season agora, me preparando com o Fernando Maradona, que é o meu técnico. Ah, é o Maradona, é o cara, e aí? E aí o ano que vem a gente vem com tudo, vai competir, eu vou competir o paulista, brasileiro e vou competir também Arnold, quero competir Madrid e vamos ver para as competições até o mundial. Bom, então você está preparando só um atleta ou está preparando mais gente? Como é que está essa correria? Por quê? Treinar, ser treinada e não sei, vida corrida e Campinas é uma cidade grande, como é que está isso? Como é que está essa distribuição no seu tempo? Então, Kleber, é a primeira vez que eu preparo um homem, né? Então, assim, para mim foi uma experiência fantástica, o moleque tem, ele tem genética muito boa, e assim, o pessoal compra os DVD para ver o brasileiro, e é um atleta que promete, é um menino capa de revista, que é um menino bonito, então ele tem muitas chances no mundial, e assim, para preparar mais gente, até por enquanto eu só estou com ele, e uma menina que vai competir no biquíni, assim, agora... Ela vai competir no biquíni em qual competição? Na Expo? Não, não, ela vai na Copa Litoral. Ah, tá, é Guarujá, não é? Ah, legal. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o espaço aberto aqui para você fazer os seus agradecimentos. Ah, então, obrigada a Muscular, tá? Pela sua entrevista, Kleber, aqui, presente. Eu. Obrigada ao meu patrocinador, Caju Brasil, tá? Que é de roupas de futebol toporanga, DNA, suplementos, tá? Que me patrocina, assim. Ah, legal, isso é ótimo. Então, assim, é um grande evento esse brasileiro, tá? Parabéns ao FBB Brasil, que está crescendo, assim, os atletas teve um aporte muito bacana nesse campeonato, tá? Foi rápida a pesagem, tudo muito rápido e parabéns a todos. Eu sou o Kleber Caramelo, entrevistei a atleta Viviane Gonçalves, patrocinada pela DNA, tem que lembrar, porque daí o patrocinador aumenta o cachê lá. E Caju Brasil, né? Isso, Caju Brasil, para a Revista Muscular Development Brasil, aqui no Campeonato Brasileiro da IFBB em Foz do Iguaçu. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.